e agora vamos falar do etéreo se você perceber e vim aqui no etéreo tá você vai notar que por exemplo o Bitcoin ele mal caiu mas o etéreo ele caiu né isso empurrou o BNB caindo então todo mundo caiu ora você tem uma barra um Bitcoin no topo por capitalização de mercado e volume mas você não pode ignorar o etéreo e também tem as totais capacidade de inclusive um dia chegar no Bitcoin você tá duvidando olha o volume do etéreo ele botando para quebrar 7 bilhões o Bitcoin com 12 bilhões quem domina esse volume aí é a stable STT que tá sempre por ali né galera tirando jogando grana para lá depois botando grana para cá fazendo aí suas movimentações tá com 20 bilhões de dólares bom se você pegar o etéreo você percebe uma queda em sete dias de 5% aproximadamente e nas últimas 24 horas mais 12% de queda rompeu o 1600 dólares e tá aí em 1583 baratinho baratinho volume aumentou bastante então você já observa a anormalidade que ocorreu nele e tem sempre um motivo para isso bom negócio começou a descer um pouquinho e tudo mais a galera já ali já achou que era hora por algum motivo a equipe do etéreo então estamos falando que a fundação etéreo a galera vitálica a galera ali da fundação né responsável pelo desenvolvimento do etéreo tá voltou a despejar suas moedas né por algum motivo despejou cerca de 14 milhões de reais no mercado o suficiente para os investidores falarem eu vou ficar para trás é eu vou também despejar o meu quando chegar lá no fundo eu vou meter uma ordem de compra tá porque eu não sou bobo eu quero a dinheiro daqui a pouco tá chegando ali a 1600 de novo eu vou perder um pouquinho aqui mas pelos meus cálculos eu vou ganhar mais ali então vou fazer isso já balançar a matemática básica ali na parada uma visão de jogo muito interessante e um executaram a queda aí de dois por cento no etéreo estamos de olho que é momento aí na próxima caminhada já já o etéreo se joga ali no 1629 novamente até o próximo vídeo